Caso Ana Sofia, o marido da professora de Ana Sofia foge da polícia após busca e apreensão e agora pessoal, Tiago é o principal suspeito do desaparecimento da menina de apenas 8 anos de idade. Essas informações são oficiais, acabam de ser confirmadas pela polícia civil. Essas informações acabam de chegar e acaba de ser confirmado pessoal, que Tiago após buscas e apreensões acabou fugindo. Essas informações acabam de ser confirmadas por diversos meios de comunicação. Essas informações foram confirmadas agora há pouco, horas atrás essas informações foram confirmadas. Antes de eu continuar com mais detalhes pessoal, sobre tudo isso que vem acontecendo, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum detalhe deste caso de Ana Sofia e outras informações também. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, já vamos com essas notícias. Agora pessoal, o marido da professora de Ana Sofia, alvo de um mandado de busca e também de apreensão sobre a investigação pessoal que envolve o desaparecimento de Ana Sofia de apenas 8 anos de idade, se encontra neste momento foragido da polícia. Essa informação foi confirmada pessoal, pela polícia civil, com exclusividade para TV Correio. É isso mesmo pessoal, essa informação acaba de ganhar destaque agora nestas últimas horas e já chama bastante a atenção de todo mundo que vem acompanhando este caso pessoal. Essas são as informações que chegaram. Uma matéria que foi publicada pessoal pelo portal Correio, diz que um homem identificado como Tiago, teria pessoal saído de um ônibus e entrado em uma região de mata, na cidade de Bananeiras. Vale destacar que a equipe de vários policiais já estão fazendo buscas nesta mata na tentativa de encontrar Tiago pessoal. Na semana passada também, uma operação acabou aprendendo vários eletrônicos, livros e também um carro na residência. Também pessoal, o advogado Marcos Alânio, que é contratado por Tiago pessoal, havia informado que nem o cliente dele, nem a esposa tinha envolvimento neste caso. Porém pessoal, agora a polícia já faz uma busca e ele se encontra neste momento fugitivo da polícia. Ele é fugitivo da polícia de acordo com as investigações. O homem estava pessoal em casa no momento em que uma câmera de segurança acabou flagrando uma pessoa ainda desconhecida entrando na residência no dia em que Sofia acabou desaparecendo. Para quem não lembra do caso pessoal, a Ana Sofia está desaparecida desde 4 de julho. Ela saiu de casa para visitar uma amiga, mas não permaneceu muito tempo nesta casa e porque a menina iria viajar para outra cidade. Câmeras de segurança acabou mostrando e registrando parte do trajeto de Ana Sofia de volta para o distrito de Roma. Porém pessoal, a menina nunca chegou em casa. Então pessoal, a polícia começou a investigar, investigou os familiares, procurou saber dos vizinhos e nada de encontrar. Se passaram mais de dois meses e agora a polícia acabou pessoal buscando na casa de Tiago essas informações que chegou oficialmente da polícia. Que a polícia fez buscas e apreensões na casa de Tiago, na casa da professora que está sendo investigada, na casa da babá também. E essas informações pessoal, que foram confirmadas sobre o desaparecimento de Ana Sofia acabam chamando a atenção. Isso porque Tiago, que é no caso o marido da professora, acabou o pessoal entrando em uma zona de mata. As informações oficiais são essas. Tiago acabou entrando em uma zona de mata. As informações também que chegam é que após a busca e a apreensão, depois que a polícia foi na casa de Tiago, prendeu o seu carro, prendeu computadores, livros e prendeu também celulares. As informações que chegam é que também no celular de Tiago, que ele teria tentado esconder o celular, tinha informações sobre essa situação e ele acabou pessoal formatando o celular. Ele excluiu tudo do celular antes da polícia acabar prendendo o seu celular. E agora as informações que nós temos é que Tiago, após essas buscas e apreensões, acabou fugindo. Também pessoal, o carro do casal, que no caso é um argo vermelho, se encontra neste momento sendo periciado. E pode ter indícios sobre o que aconteceu com Ana Sofia. Ana Sofia pode ter sido transportada dentro daquele carro para algum lugar pessoal. Então, essas informações, as informações que nós temos, oficiais por parte da polícia, ele pessoal, mais uma vez, Tiago, ele está sendo procurado pela polícia em uma região de mata após ele acabar, pessoal, saindo de casa, entrou em um ônibus e acabou indo para uma zona de mata. Então, a polícia civil da Paraíba agora, neste momento, está à procura de Tiago. Ele é foragido. O marido da professora, Diana Sofia, está foragido. Após, pessoal, buscas e apreensões que foram realizadas dentro da residência. Também, pessoal, uma informação que acaba chegando, é que neste momento, pessoal, a polícia está mobilizando mais homens para que possa fazer essas buscas na mata, para que possa encontrar Tiago. E isso, pessoal, pode ser um grande indício de que ele pode, sim, ser o principal nome deste caso, pessoal. O desaparecimento de Ana Sofia, ele pode, sim, ter tido culpa no desaparecimento de Ana Sofia. Ainda nada oficial. No momento, ele se encontra como investigado do desaparecimento da menina. Porém, pessoal, por que ele fugiu? Não faz muito sentido. Se ele está sendo investigado e não tem nada a ver, não tinha por que ele fugir. E não foi isso que ele fez, né, pessoal? Ele acabou fugindo. E agora, as informações oficiais que chegam é que ele é um procurado pela polícia. Então, as informações oficiais da polícia civil é essa. Então, o advogado, né, o Marcos Alânio, que é advogado dele, ainda não se manifestou sobre esse desaparecimento. Então, qualquer nova informação relacionada a essa situação, qualquer nova atualização sobre tudo isso, nós vamos estar fazendo mais um vídeo para contar com detalhes e com exclusividade para vocês tudo o que vem acontecendo neste caso de desaparecimento da menina Ana Sofia. Esse caso, pessoal, pode estar próximo do fim. Essas últimas semanas podem ser decisivas para colocar um ponto final neste caso do desaparecimento da menina de apenas oito anos de idade. Qualquer novidade, pessoal, qualquer nova informação sobre este desaparecimento, sobre este caso, nós faremos um novo vídeo para contar todos os detalhes. E aí E aí